Música Cheguei em Colônia, minha gente Isso foi tão difícil, vocês não tem noção Mas eu já cheguei Cheguei aqui 8 horas da manhã Tava uma chuva, um vento super chato Mas agora já tá tudo bem Agora já tá solzinho, como vocês podem notar Fui pro quarto de hostel Cheguei lá Tinha 3 meninas britânicas super fofas E a gente vai comer hoje, no final do dia e tal Mas eu tô com fome agora, então eu vou comer agora Agora eu estou procurando a Daniela Daniela é uma brasileira que me acompanha E ela mora aqui em Con Então eu estou procurando lá Pra gente sair, pra dar uns rolês juntas E fazer vários nada O que eu acho muito legal é que aqui em Con Aqui em Con não, na Alemanha inteira Na Alemanha inteira os caras levam os cachorros pra passear tipo em qualquer lugar Dentro, olha essa catedral, viado Olha essa, olha essa, olha essa catedral, viado Coisa mais linda Puta merda Não, sério, sério, sério Sério, olha isso Essa porra é enorme É muito grande Não sei lidar Olha? Você tá gravando mesmo? Tô Não Você não vai falar? Não Sabe o que você sabe alemão? Me nego Você fala alemão com desconhecido, com polonês, eu não vou falar alemão comigo Aqui estamos vendo vários casais apaixonados Não, não, não Vários cadeados de casais apaixonados Que a maioria já terminou Que a maioria já terminou, óbvio Aqui atrás vocês podem notar a catedral de Kohl Que é a coisa mais linda desse mundo Essa porra é grande pra caralho Ah, esse cheiro de cadeado, lindo, maravilhoso Esse cheiro bem merujado É, no fundo da alma A gente vai ter uma visão muito linda, inclusive Que eu tô vendo aqui do meu ladinho, ó Malavilosa De Kohl Nossa, esse lugar é maravilhoso Aqui é o Rio Reno? É É a catedral, dá pra ver atrás aqui Meu, tá louco, esse lugar é lindo Lino Nossa, o Rio Reno é enorme Eu não achei que era grande assim Olha É bem grande Bem alemão Ah, isso aí? Nossa, é Amsterdã, era o que eu mais era Uh Fala, Ralu Ralu Qual o seu nome? Kayser Daniela Bom, eu estou voltando para o meu hostel Com o cabelo todo cagado E eu me diverti muito hoje encontrando a Daniela Foi muito divertido, a gente se divertiu Demais Comemos comidas saudáveis Andamos bastante, conversamos bastante Ela matou um pouco da saudade que é Sair para os rolês e conversar com brasileiros E eu me diverti bastante também Foi muito legal com essa catedral de colônia Que é a coisa mais linda desse mundo É absurdo quão bonito é aquela catedral Tipo, você se sente insignificante Perto daquela catedral Mas hoje mais tarde eu vou comer com as minhas colegas de quarto Porque elas são mais queridas E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer Então É basicamente isso que eu vou fazer hoje Hoje eu vou descansar um pouco Estou bem Descansada Preciso Ficar um pouco em paz comigo mesma Sabe Provavelmente com Foi um bom destino Porque aqui é bem quietinho Bem em paz Você não anda muito Para chegar nos lugares Vem de boa Então O que é lindo O que é lindo Esse lugar é lindo Estou muito feliz por estar aqui E eu estou com essa mantinha aqui Maravilhosa que eu comprei na Primark Por 5 euros E ela me salvou É muito quentinha E aqui está um clima estranho Aqui A Europa Eu percebi É que aqui o clima é estranho É o que eu posso dizer sobre a Europa Cara, é verão aqui E está tipo Estou me sentindo como se eu estivesse no inverno no Brasil Muito frio E é tipo assim Faz frio Eu venho ver Uma brisa gelada cortante Aí depois Eu estou tipo toda E eu comprei essa manta Porque Na viagem de ônibus Eu passei muito frio Vindo para cá Ficou muito frio mesmo Então eu comprei Para na próxima viagem Eu não ter tanto frio E é isso que eu gosto Gente Daqui E do blog Em geral Essa menina A Daniela me acompanha Eu postei Que estava por aqui Ela falou Quer me encontrar aqui Eu moro aqui perto E foi muito divertido Foi muito divertido Foi muito legal E é isso que eu gosto Eu gosto dessas coisas inusitadas Que o canal e o blog Me proporcionam De vez em quando Isso é uma delícia Cara, encontrar uma pessoa Aqui na Europa Uma amiga brasileira Conversar sobre coisas da vida Isso é legal Isso é legal demais Gostei muito Agora eu estou chegando No meu hotel É bem rápido Eu fico 5 minutos Da estação central Até aqui Localização maravilhosa E o preço até que amigo Então Até daqui a pouco Uma maquiagem Mais elabolada Sei lá Porque eu estava afim Estava com tempo Hoje eu estou sem pressa Entendeu Então eu vou lá Para o centrão de Col Centrão de Colônia Vou dar um rolê por lá Estou cogitando em ir No museu do chocolate Hoje Mas vamos ver Vou pensar direitinho Se eu vou mesmo Quando estiver andando Por lá e tal E eu ainda não tomei café E eu estou morrendo de fome Preciso tomar café Então eu vou passar lá No Dunkin Donuts E vou comer um Um combo de donut Com chocolate quente Porque é É só isso que eu ando Comendo na Alemanha Esse é o meu café Da manhã alemão Ah, é que é tão gostoso Não sei Não consigo evitar Provavelmente amanhã Amanhã eu vou sair bem cedo Daqui para ir para Hildeson Hildeson Para quem não sabe É a cidade Onde vai rolar O Mera Luna E eu vou para lá Bem cedinho Então provavelmente Eu vou dar um jeito De ir na estação Tomar um café Da manhã Típico alemão De boa Enfim Então vamos lá Vamos para o centro de Col Vamos lá Bora lá Vou falar para vocês Que eu entrei na catedral De Colônia E ela não é tão bonita Por dentro Quanto é por fora E não Eu não saí queimada Eu não me queimei Negre E nem a catedral se queimou Não sei o que vocês querem saber Antes de ir embora Eu queria deixar Só uma última imagem Dessa porra Dessa catedral enorme Cara É muito grande Não sei lidar É muito grande Muito grande Agora estou indo Andar Minha boca está Um lixo de ressecada Que vocês não estão vendo aí Mas aqui Na Alemanha O que eu notei é O verão deles É o meu inverno No Brasil Então minha boca Já está começando Já está começando A pedir socorro Entendeu Por isso que eu nem estou De batom hoje Porque está muito ruim mesmo Tipo até para comer Para abrir a boca Eu sinto dor Isso não é nada legal Eu não gosto de sentir dor Entendeu Então Eu vou comprar Eu tenho que acabar comprando Um esfoliante aqui Tem na Primer Que eu vou ver se eu acho Lá um esfoliante labial E socai Deratente na boca Porque ele está Triste Eu estou tipo Falando assim Para não abrir Muita boca Sério Agora preciso achar Uma cervejinha Que eu estou procurando E não estou achando Ó Essa aqui ó Está aqui no meio De uma pláts Uma praçinha aqui E aqui É a casa original Da água de colônia E é Um cheiro maravilhoso Assim É tipo Muito cheirosa Eu comprei uma pra minha mãe Mas eu vou comprar Uma pequenininha pra mim Porque É Muito cheiroso Com licença Estou indo para o Museu do Chocolate Porque eu não tenho nada melhor pra fazer Essa aqui ó Então estou esperando o farol abrir Até que os caras buzina pra mim E esse farol que não abre Seria legal né Seria legal né Se o farol abrisse assim Então estou aqui A margem do Rio Reno E ele é lindo e grande Tá vendo Tem vários barquinhos Quer dizer Barquinhos não É barco grande pra caralho E agora estou chegando já no Chocolate Museum Da Lindet Estou entrando na ponte agora Pra chegar no Chocolate Museum Ops Estou aqui em Leverkusen Puta Muito puta Porque o solar não despertou E eu perdi o ônibus pra ir pra Hanover Agora Eu vou ter que esperar Um outro ônibus Que vai chegar daqui a uma hora Mais ou menos Ainda bem E ver se eles aceitam pagamento em dinheiro Porque eu não vou Porque eu não estou conseguindo fazer reserva pelo aplicativo Se eles não aceitarem pagamento em dinheiro Eu vou ter que ir pra estação Eu vou ter que pegar um trem Até Hanover Que vai ser caro Nossa Eu estou muito puta Eu estou nervosa Eu estou tremendo O jeito é esperar Não tem muito o que fazer agora Olha Eu vou falar pra você Que nessa viagem Eu estou pastando Pastando forte Tá foda Foda Já aconteceu um monte de coisa comigo E eu tenho sempre problema com o ônibus Um transporte Mas dessa vez Como sempre A culpa foi minha E eu vou ter que pagar pelo erro É o jeito E é foda Porque Aqui ninguém Aqui em comum E arredores Pouquíssimas pessoas Aqui em Berlim Só que antes eles vão passar em Hanover Então Daqui a pouco eu estou indo pra Hanover E depois pra Rio de Janeiro Na cidade Do Festival Mera Luna Estou chegando Eu definitivamente não estou no meu melhor no dia de hoje Mas porque foi sofrido demais E ainda falta uma hora pra chegar em Hanover E ainda de Hanover ainda tem que pegar alguns transportes pra chegar em Rio de Janeiro Confesso que viajar sozinha às vezes bote uma bad Mas a minha host super entendeu Foi super compreensível Tenho pessoas me esperando no festival Então a bad vai acabar daqui a pouco eu espero Ai Estou louca pra chegar Não tomei café Estou só com Salgadinho na barriga Ai Estou um lixo Estou vendo Eu nem coloquei essa pedacelha Porque eu saí correndo Em hotel Mas deu tudo certo Por enquanto está doido Tudo certo Tudo dá certo no final É isso que eu aprendi aqui na Alemanha Por mais que você tomei no cu No final tudo dá certo Ainda falta Ainda falta uma hora Eu to cheguei em Hanover Ah Não aguento mais Ainda como eu estou Estou horrorosa Estou a caminho Da estação principal Da cidade de Rio de Janeiro Tudo está velado Estou em alguma coisa agora Mas ainda bem Eu to a caminho Estou estalada Chegar na estação Quando chegar na estação Eu ainda vim para a casa da menina O vento está bem horroroso Estou muito bolada Mas eu tenho que ver Olha a cara toda violada Jesus 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 Eu vou chegar Eu acabei de ver uma Alemanha Falando em certa Rida Sai Tá bom Só para vocês saberem Eu acabei de ver 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 Obrigado.